Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre segurança no trânsito e Ponte dos Barreiros. E sobre este assunto eu converso hoje, então, com o secretário de Trânsito e Transportes de São Vicente, Coronel Almeida Costa. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar no seu programa. Secretário, vamos começar a falar sobre a questão da Ponte dos Barreiros, que é um assunto que tem dado ainda e gerado muita polêmica em segurança, principalmente para os moradores de São Vicente. Algumas semanas a Justiça determinou que um novo laudo seja feito na Ponte dos Barreiros. A Prefeitura já contratou essa empresa para realizar o serviço? Sim, na verdade, na fase inicial do processo, o juiz pediu que fizesse um novo laudo, que contratasse um novo perito e fizesse um novo laudo. A Prefeitura contratou uma empresa especializada em pontos e viadutos, conceituada no mercado. Ele fez uma análise visual e emitiu um relatório para a Justiça. O juiz entendeu que seria conveniente fazer um teste de carga sobre a ponte, similar ao que foi feito em dezembro pelo IPT, onde se coloca caminhões sobre a ponte e faz processo de frenagem, faz vários testes. Ele entendeu que seria necessário isso também. E até reconhece na sua decisão que a importância do que foi feito pela Prefeitura, essa empresa contratada, o trabalho desenvolvido, mas ele achou melhor fazer isso. Então, a Prefeitura está em fase de contratação, tem que elaborar um novo termo de referência para contratar empresas para fazer o teste de carga. E o juiz pediu, preferencialmente, que seja feito pelo IPT, o que a Prefeitura vai procurar atender neste momento. Porque há um tempo atrás foi feito o primeiro laudo que dava uma garantia de 180 dias, né? Isso, em 23 de dezembro, estivemos todos lá na ponte, a tribuna, o ponte dos barreiros, que é chamada também. Eu, o prefeito, vários secretários, o IPT, e nós acompanhamos o teste em loco do IPT. Então, ele pegou cerca de 10 a 20 caminhões, com 25 toneladas cada, passou várias vezes sobre a ponte, fez teste de frenagem, fez vários testes. Após essa análise, o IPT elaborou um relatório, onde ele sugeriu que em até 180 dias se iniciasse o processo de recuperação da ponte. Que não foi feito, né? Isso, não foi iniciado. Deixar bem claro que o IPT não falou que em 180 dias a ponte cairia, né? Sim. Então, ele só falou, ele recomendou, fez uma série de recomendações, colocação de lombadas na cabeceira, o que foi feito pela Prefeitura, redução de velocidade, proibição de caminhões acima de dois eixos, o que já era proibido. Tudo que o IPT recomendou, a Prefeitura fez. Mas ele não falou assim, 182 em um dia se a ponte cairia. Não, nada disso. Então, nessa nova audiência com a Justiça, o juiz entendeu fazer novamente esse teste de carga. Apesar do laudo que a Prefeitura contratou dizer que está seguro, e o juiz até reconhece. Se permitir dar uma lida aqui no texto, né? Então, o juiz, inclusive, ele fala da segurança dessa ponte. As condições de segurança e trafegabilidade da ponte à tribuna, apesar de muita quinta do ideal, a gente reconhece que a ponte tem problemas, né? Entretanto, diferentemente do ocorrido em outros episódios, ele cita em outras cidades aí que tivemos problemas com pontes, vem sendo há bastante tempo monitorada pelo Ministério Público, que tem acompanhado todas as ações da Prefeitura, e pelo próprio município de São Vicente, que agora, através de contratação de profissional especializado, que foi a empresa de engenharia, garante aos cidadãos da região que a estrutura continua segura. Isso está escrito aqui nos autos, na última decisão judicial. Então, segundo essa decisão judicial, não existe risco da ponte cairia. No momento, a ponte se configura, né? Nós temos o laudo do engenheiro, uma pessoa especializada em pontos viadutos, que dá aulas no Mackenzie, ou seja, não é uma empresa ou uma empresa qualquer, não é uma pessoa conceituada nesta área. Então, quais são os próximos passos agora, secretário? Então, a Prefeitura está em fase de contratação dessa nova empresa, né? Para fazer o teste de carga, preferencialmente o IPT, nós vamos procurar atender a orientação da Justiça. E nós tomamos algumas medidas a mais, que foram também recomendadas para a empresa. Uma delas é a redução de 40 por hora, a velocidade de 40 por hora sobre a ponte. Na verdade, ela já era, mas agora nós estamos instalando, inclusive hoje estamos concluindo a instalação de um radar de velocidade e um radar que vai controlar o número de eixos que partem sobre a ponte. Então, assim, aqueles caminhões acima de dois eixos já vão ser também monitorados por um radar. Essa é uma coisa que a Prefeitura está colocando. A limitação de carga de caminhões de dois eixos até 24 toneladas. Então, assim, acima de dois eixos, nenhum. Um, dois eixos, carga máxima de 24 toneladas. E o transporte público municipal e intermunicipal continua normal passando e os veículos pequenos também. Agora, quem assume essa criança? Parece que a ponte, no final, não é filha de ninguém, né? Nem do governo do Estado, nem da Prefeitura. Na real, ela seria a responsabilidade do governo do Estado. Como é que está essa questão de quem que é a ponte? Para o município, não resta dúvida que ela é do Estado. E outra questão interessante na decisão judicial, e que desta vez também o juiz traz a MTU como responsável pela ponte. Ela traz ele para o Paulo Passivo. Antes só se falava o município, então o juiz entende, nesse primeiro momento, que a MTU também tem responsabilidade sobre a ponte. Então, a gente entende, porque num passado recente, em 2010, a ponte ferroviária, que era da CPTM, foi toda transferida, né? Foi feito um termo de sessão para a MTU. Ou seja, do trecho do Samaritá até a Estação Porto, tudo que está ali ao longo da Via Ferro, os bens móveis e imóveis, são de responsabilidade da MTU. Então, o juiz, nesse entendimento, até acatando um pedido da Prefeitura, trouxe a MTU também para dentro do processo, e hoje ela faz parte do processo. Agora, secretário, qual é hoje o posicionamento do governo de Estado em relação à ponte? Eles não se posicionam, né? Eles falam que a ponte é do município, falam que a ponte que liga município a município é do município. Mas nós, eu pego, por exemplo, a ponte Pêncio, né? A ponte Pêncio liga o município a município, né? Ela liga ali a área insular ao Japuí. E ela, hoje, é administrada pelo DR. Quem não sabe, a gestão da ponte Pêncio é do DR. A reforma recente que foi feita, foi feita pelo Estado. E é esse o argumento, então, que o município de São Vicente utiliza para dizer que essa ponte dos barreiros seria de responsabilidade do governo de Estado? Esse não é o argumento, isso é uma analogia, né? Quando o governo fala que o que liga município a município é do município. A gente faz uma analogia com a ponte Pêncio, né? Mas a gente entende, pelo histórico da ponte, que essa ponte, a ponte dos barreiros, é do Estado. E eles entendem que é do município. Exatamente. E aí fica esse jogo de empurra, empurra. Como é que fica o município em relação a isso? Porque hoje existe um problema, essa ponte precisa ser consertada, cada um acha que o filho é do outro, né? E, na verdade, ninguém assume o problema. O que o município de São Vicente pode esperar em relação a isso? O que o prefeito tem feito e fez recentemente foi a Brasília buscar recursos federais. Esteve lá em Brasília semana passada atrás de recursos federais para que possibilite a reforma da ponte. Então, o governo municipal não está parado, não está esperando, não sei se alguma coisa, está em busca de recursos. Nós já fomos ao Estado também, né? Se o Estado, para buscar, forçar o Estado a reformar. E hoje, vamos falar, na Baixada Santista, acho que no Estado de São Paulo, nenhum município tem recurso suficiente para reformar uma ponte desse tamanho. O município de São Vicente, se fosse Santos, Guarujá, qualquer município da Baixada não teria condições. Então, o governo foi ao município do Estado, nem que seja a título de empréstimo, né? Para reformar essa ponte. Então, recentemente foi a Brasília com o objetivo de a gente buscar solucionar o problema. Nós temos que ter um processo judicial, provavelmente lá mais à frente o juiz vai decidir de quem que realmente é essa ponte. No primeiro momento, a preocupação da justiça também é com a segurança dos usuários. Por isso, esse monitoramento constante da ponte. Mas nós estamos procurando, de qualquer forma, dar tranquilidade ao usuário. e não causar prejuízo às pessoas da área continental. Tivemos uma audiência pública recente na área continental, as pessoas têm uma preocupação com a ponte, mas nós estamos procurando para oferecer o quê? Segurança e tranquilidade. Até a Operação SIGPAR que é realizada é com esse objetivo. Como é que funciona essa Operação SIGPAR? A Operação SIGPAR, nós estamos fazendo das 6 às 10 da manhã e das 16 às 20. Então, nós controlamos o fluxo de carros, só passa, só flui de um lado de cada vez. De manhã, nós vamos precedência a quem vem da área continental, ou seja, lhe dá mais tempo para a área continental, e à tarde, quem vem da área insular. Nós trabalhamos mais ou menos com um tempo de 10 minutos de siga e 5 de pare, mas esse tempo é variável, né? Conforme o fluxo de veículos, a gente vai ajustando e o adequando. Mas é uma forma também encontrada de oferecer mais segurança ao usuário da via. Apesar que as pessoas reclamam do transtorno, né? Sim. Transtorno tem, mas a gente pensa na segurança primeiro. Ok. No próximo bloco, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre segurança no trânsito. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança no trânsito e ponte dos barreiros. E sobre esse assunto, eu converso com o Coronel Almeida, secretário de Trânsito e Transportes de São Vicente. Secretário, a gente está falando sobre a problemática envolvendo a ponte dos barreiros. e o senhor já tem dados de quanto custaria consertar a ponte hoje? A gente falou que o município não teria condições, mas de quanto a gente está falando? Hoje a Malbertec, a AMT, eu contratou uma empresa para fazer o projeto executivo da ponte, da reforma da ponte. Quanto vai custar para arrumar a ponte, para viabilizar a passagem do VLT e tudo mais? Então, assim, tem que fazer ainda algumas inspeções submersasas para ver a situação na parte subaquática para se realmente ter o custo disso. Não é um custo barato, a gente sabe que são custos para mais de 20 milhões, no mínimo, para muito mais que isso, mas a gente só vai ter a certeza desses valores quando for concluído o projeto executivo que está sendo elaborado pela MTU. Que aí vai falar realmente o que a ponte precisa, qual a necessidade, o que tem que ser feito nela toda, tanto na parte subaquática como na parte que está fora da água. O senhor tem alguma esperança de ver ainda o governo do Estado investindo na ponte? Saindo de quem for essa responsabilidade? Com certeza, a gente acredita, que a gente sabe que a gente espera a colaboração do Estado, que eu falei, nenhum município hoje, acho que no Estado de São Paulo, no Brasil, teria condições de arcar com o custo de uma manutenção de uma ponte dessa dimensão, que tem 623 metros de extensão. Não é uma ponte pequena, é uma ponte extensa, com uma estrutura bastante complexa. Então, a gente acredita que nós teremos o apoio do governo federal ou se não do governo federal. A gente está buscando a solução para a população. Falar um pouquinho agora sobre a questão dos radares, secretário. O senhor falou que foi implementado um radar na ponte, né? A questão de velocidade, é isso? Isso, sobre a ponte, os barreiros, nós estamos acabando a instalação de um radar OCR, um radar misto, que ele vai fazer o controle de velocidade, com limite de 40 quilômetros sobre a ponte, até seguindo a recomendação da própria empresa que a Prefeitura contratou, bem como ele vai fazer a leitura, né? Aqueles que é acima de dois eixos que passarem sobre a ponte, ele vai fazer a leitura e vai fazer a autuação automática. Então, vai ter esse controle. E fora isso, nós vamos manter a fiscalização através dos agentes de trânsito. Então, os nossos agentes de trânsito também estarão naquela região, autuando aqueles que desrespeitarem o peso da ponte, né? Aqueles que estiverem acima de 24 toneladas ou acima de dois eixos. Agora, o dinheiro desse radar vai para o município? Isso, o que é arrecadado com o radar, ele vai para um fundo do trânsito. Mesmo que a responsabilidade da ponte possa ser do Estado? A princípio, a via, a passagem da via é o controle nosso, né? Hoje, o trânsito, se a fluidez, é que nem a ponte pensa, né? Hoje, nós somos responsáveis pelo controle de fluidez da ponte, apesar de ser do DR, mas quem controla toda a fluidez é um agente de trânsito do município, que fica ali numa cabine, abrindo e fechando esse mapa e controlando toda a fluidez. Recentemente, secretário, saiu uma matéria no Jornal da Tribuna afirmando que os radares da cidade não estavam funcionando. Essa situação já mudou? Sim, nós tivemos um processo licitatório tumultuado, a exemplo de outras cidades. Nós tivemos quase dois anos aí num processo licitatório complicado. Nós conseguimos, agora no meio do ano, finalizar o processo licitatório e já estamos reinstalando os radares. Aqueles que estavam existindo na cidade já estão voltando a funcionar. Para esses radares voltarem, estão sendo reinstalados os laços que fazem a aferição da velocidade. Então, a empresa vem, reinstala os laços, coloca os equipamentos, vem o Inmetro, faz a aferição e após a aferição, esse equipamento é liberado para começar a operar. E aí ele fica sendo de responsabilidade da prefeitura ou existe uma empresa responsável? A empresa contratada somente fornece equipamento, nós pagamos um valor mensal, não é por multa, como muitas pessoas dizem, ganha por multa, não é. A empresa, nós temos um preço fixo por mês do equipamento e esse valor, toda a gestão é feita, a gestão operacional, o processamento, o envio, mas o controle é da prefeitura. O novo sistema de transporte público vai começar a funcionar agora na cidade. Existe um prazo para isso acontecer? O que a gente tem de novo aí? Nós estamos aí para novembro, porque foi assinado o contrato em maio, então nós estamos prevendo até novembro a implantação do novo sistema de transporte coletivo de São Vicente. É um sistema mais moderno, com ônibus novos, com ar-condicionado, Wi-Fi, biometria facial, ou seja, uma coisa bem melhor para a população. Vai se trocar toda a frota, secretário? Sim, a nova empresa vem com 61 ônibus para a área continental, ônibus novos, ônibus convencionais, não são micros na área continental, como eu falei, com ar-condicionado, Wi-Fi e biometria facial. Além do que, na área insular, são 168 micro-ônibus, desses 168, 25% com ar-condicionado. Do início da frota, 42% já começa com ar-condicionado, sendo que em quatro anos, 100%. E também com Wi-Fi e biometria facial. Até porque é uma necessidade aqui na nossa região. Exatamente, então é dar mais conforto para as pessoas. E uma remodelação total em algumas linhas, alguns bairros que não eram atendidos, teremos linha noturna. E uma coisa que o prefeito sempre procurou priorizar nessa nova concessão é fortalecer o comércio de São Vicente. Então, o nosso objetivo é que os ônibus captem as pessoas e deixem em nossa cidade. A gente verificou durante um estudo que muitos embarcavam no ônibus intermunicipal e iam para Santos, outras cidades. Nós vamos ter uma remodelação de linhas também intermunicipais, até para viabilizar o novo projeto municipal. Agora, em Santos, os ônibus e os micro-ônibus, eles dividem as ruas com as lotações. O mesmo vai acontecer aqui em São Vicente? Não, o transporte alternativo, ele deixa de existir. Nós já estamos em uma fase de transição, estamos em uma fase de readequação do transporte atual, para justamente, quando chegar em novembro, só vai operar a empresa. O transporte alternativo deixa de operar. Como é que foi essa negociação? A gente tinha esse transporte alternativo há muitos anos em São Vicente, já foi até assunto de discussões, de polêmicas na cidade, às vezes até de escândalo. O que causou a saída desse sistema, secretário? A importância do transporte alternativo ter para São Vicente. Começou em 97, foram 22 anos de serviços prestados na cidade. Mas, a lei diz que todo serviço público tem que ser feito mediante concessão. E o transporte alternativo não era concessão, tinha que ser licitado. Então, nós fizemos uma licitação, tem uma empresa vencedora para trabalhar no transporte. Tivemos bastante conversa, estamos conversando ainda, há um processo de transição importante, mas a gente reconhece que ele foi muito importante para a cidade. Mas há necessidade de mudanças, todos reconhecem, eles mesmos sabem que há uma necessidade de mudança, de modernização. Participaram também do processo licitatório, mas dentro dos critérios técnicos, tiveram alguns problemas que acabaram não possibilitando que eles fossem os ganhadores. Vez ou outra, a gente escuta histórias nas redes sociais e até em reportagens, sobre uma certa, não sei se a gente pode colocar entre aspas isso, uma condução agressiva dos motoristas de lotação. Isso, de certa forma, pesou nessa decisão? A condução deles? Olha, a forma, a gente tinha muita reclamação com relação à prestação do serviço, eu sempre falei isso para o pessoal do transporte alternativo. O comportamento do motorista, a forma de dirigir, como você falou, às vezes não atender o passageiro de forma adequada, porque eles eram um prestador de serviço público. Então, tem que atender o público, com educação, com prestreza, mas isso não foi o fator fundamental. O fator fundamental é que havia um inquérito civil público em que se exigia que se fizesse um processo licitatório para o transporte público. E quando o prefeito assumiu em 2017, já foi determinado que nós fizéssemos essa transição através da licitação. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre segurança no trânsito e sobre a cidade de São Vicente. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança no trânsito. E sobre isso, eu converso com o secretário de Trânsito e Transportes de São Vicente, Coronel Almeida. Coronel, a gente está falando sobre essa nova frota que está chegando em novembro, né? Isso, a prisão é em novembro. Novembro. Existe algum tipo de transição sendo feita para as lotações que hoje servem a cidade de São Vicente até ser extinta, essas lotações e a chegada da nova frota? Nós estamos há praticamente 60 dias aí, né, desse processo de mudança. Nós temos conversado bastante com o pessoal do Alternativo, né, para manter o serviço, para a gente conseguir fazer essa transição de forma tranquila. Nós já readecuamos algumas linhas, né, alguns ônibus, alguns veículos, alguns horários. Então, a gente já está meio que começando esse processo. Mas a gente tem certeza que vai ser tranquilo, né, em novembro, a nova empresa entra em funcionamento. A gente não consegue misturar, fazer os dois ao mesmo tempo. Tem um operando e o outro também, porque os sistemas são diferentes, o sistema de bilhetagem, principalmente de cobrança, né, de passagens. Então, a gente não consegue operar simultaneamente. Agora, esses motoristas que hoje atuam nesse sistema de lotações, eles podem ser reabsorvidos por essa nova empresa? Sim, a empresa vai ter os critérios delas de contratação, né. Inclusive, estão sendo abertas vagas através do PAT, para a contratação de motoristas. Então, os que estão hoje aí, que têm capacitação técnica, né, que vão ser aprovados pelas regras da empresa, com certeza podem ser aproveitados. Isso é até um pedido do prefeito à empresa, né, que dê prioridade aos motoristas que estão hoje no sistema e aos empregos que vão surgir aos munícipes de São Vicente. Mas, este é uma coisa, um critério da empresa, né. Sim, é uma sugestão do prefeito. É uma sugestão, ela vai fazer a avaliação dela, vários testes, curso de capacitação e fica a seleção a cargo dela. Os valores vão ser alterados, secretário? A tarifa máxima, né, hoje a gente fala é 3,95, mas já há uma previsão de uma tarifa menor para aqueles que compram antecipado, né, que vão colocar créditos no cartão. Então, a tarifa deve ficar abaixo disso. Quer dizer, vai se ter uma frota nova com ar-condicionado e um preço menor. Isso, hoje a licitação fechou em 3,95, né, mas vão ser oferecidos descontos às pessoas, né, que anteciparem seus créditos, né, compram antecipadamente, recarregar seus cartões com antecedência, comprarem mais de uma passagem uma vez. Então, a empresa, né, está elaborando um estudo nesse sentido para possibilitar uma tarifa mais acessível nesse sentido. Porque hoje as pessoas pagam na van quanto? Hoje é 3 reais, né, mas o último reajuste foi em 2015. Então, nós estamos há mais de 4 anos, anos sem reajuste. Nós vemos que o diesel, né, teve um aumento significativo. E esse valor também não se chega, como se chegou a esse valor, né? Na verdade, existe uma tabela nacional, né, em que você insere uma série de dados e ela dá esse valor, né, estimado. Então, assim, né, chegou, chutou o preço? Não, tem um estudo estimadíssimo, um estudo técnico para chegar a esse valor. As novas rotas, divisões entre áreas insular e área continental já estão desenhadas? Sim. No site da prefeitura tem um estudo lá, que foi feito pela empresa, já diz as novas linhas, né, tanto na área insular quanto na área continental. A questão importante da integração municipal. Então, nós vamos ter integração municipal. A pessoa vai ter até uma hora para fazer integração no sistema municipal, num sentido só, né, quando estiver vindo da área continental, por exemplo, ela pode descer, pegar um outro ônibus e seguir gratuitamente para um outro bairro. Com o mesmo bilhete, né? Exato, com o mesmo bilhete. E a questão da integração com o VLT, que é o mais importante. Nós também já estamos reunindo com a VLT constantemente, né, com a MTU, a fim de nós conseguirmos chegar na implantação da nova empresa já com a integração do VLT. A gente está chegando perto da Semana do Trânsito, é isso? O que tem de programação? Isso, Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Dia 18 de setembro nós faremos a abertura da Semana Nacional do Trânsito em São Vicente. Vamos falar numa palestra sobre crimes de trânsito, um especialista da Ordem dos Advogados do Brasil. A abertura será na Delegacia de Regional de Ensino, na rua João Ramalho, perto dos Escoteiros, às 10 horas. E dia 22 de setembro, um passeio motociclístico pela cidade, a fim de nós lembrarmos motociclistas quantos itens de segurança, a dirigibilidade, que são as principais vítimas no trânsito hoje. Hoje as principais vítimas são motociclistas? Motociclistas, né? Absolutamente os motociclistas e os jovens. E os maiores causadores de acidentes? Também, a gente vê que eles são maiores causadores de acidentes. O foco é neles mesmo, então, né, secretário? Exatamente, principalmente neles. Nós tivemos um acréscimo nos ciclistas, mas os motociclistas são absolutos no número de vítimas fatais, infelizmente. Ok, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí na Semana Nacional do Trânsito. Obrigado, esperamos aí que todos participem das nossas ações. Muito obrigada, OND. Fica por aqui. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Jornal da Band.